Olá a vocês! Seja muito bem-vindo ao canal EAGAMES aqui, quem está falando é o Restain, estamos com o Eurotrack Simulator 2 versão 1.30, vou mostrar para vocês um pouquinho da região nova de Milão, atualização ou parte da atualização do mapa da Itália que já está presente na base do mapa europeu, sem a DLC, mas que já traz as inovações da DLC Itália, que vai sair agora moçada, em dezembro. Vamos comigo então? Bom, vamos só mostrar, já mostrei no vídeo anterior, mas vamos novamente. Toda essa região aqui ó, essa região aqui ela foi refeita moçada, a cidade de Milão ela mudou completamente, era uma das minhas bases, inclusive das minhas sedes, mudou completamente, agora a cidade está dividida, e eu também não consigo entender porque que eles não uniram aqui ó, né, você para ir de um lado no outro aqui você tem que andar um monte, mas tudo bem, tudo bem, vamos lá. Moçada, estou antes de um pedágio, esse pedágio é novo, lembra que no ETS2 original, ou no primeiro versão do mapa do ETS2, os pedágios não tinham passagem direta, esse daqui já tem, então vamos lá, vamos andar um pouquinho, estou com uma scan e a gente vai andar do lado de fora para vocês visualizarem o... o cenário. Bom, ó, todos aqueles acessos do lado de lá, estão fechados moçada. Esses dois acessos você, você consegue passar parando, e aqui é igual a DLC da França, só você passar abaixo de x km por hora, que você paga. uma outra coisa legal moçada, tem a sinalização de solo, ela envolve também escritos moçada, mas vai falar, poxa, mas restanho, mas já tinha, mas não desse jeito moçada, está vendo, está escrito zona industriale, a zona industrial de Milano. Então é uma coisa diferente. Mais para frente aqui ó, você tem Milano, Verona e Torino. Torino pela tangencial, deixa eu ver o nome lá. Oeste, pela tangencial Oeste. Então olha, olha só a sinalização de solo que legal moçada. Ó, Milano, Verona, na Torino. Vamos entrar para Torino. Onde a gente está indo. Eu imagino que a tangencial é como se fosse um... Olha lá que top moçada, ó. A tangencial é como se fosse um... Rodoanel, né, porque na hora que você olha o mapa assim, você percebe bem que a gente está no Rodoanel em volta da cidade de Milão. Muito legal. Passamos por dentro do viaduto. Olha a cidade moçada. Apresentação. Moçada, o cenário ficou incrível moçada, incrível. Parece que você está realmente dentro da cidade moçada. E o mais incrível do que isso galera, estou rodando a 60 FPS. em Verona, não sei o que que é em Verona. Vou ter que mudar de faixa. E o GPS vai me acusar que eu tenho que mudar de faixa. Vou mudar de faixa aqui. Olha ali a parada ali do lado, ó moçada. Olha o ponto de ônibus lá, ó. Ou um ponto de ônibus, ou uma parada mesmo, né. Olha, eu podia ter ido para lá. Moçada, o cenário ficou incrível. Incrível mesmo. Ó, novamente, ó, a zona industrial. O hotel aeroporto de Linate. Estamos na tangencial Oeste. Ou Rodoanel Oeste. Nossa, a escuridão está me levando para a Locke, hein. Vou dar de faixa. Aí, ó, muito legal, hein. Ó a IKEA. Ó lá. Olha, moçada, painel digital, ó. Ó, dirija no modo seguro. Ou dirija com segurança, né. É isso que ele quer falar. Legal. Dirija com segurança. Show de bola. Moçada, novamente, SS com o nível de ambientação. Fantástico, moçada. Fantástico. Olha. Ó, Genova e Turina. Vou sentir Turina. Moçada, que é isso? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar ali no pedágio. E a gente vai dar um Flycam, moçada. Só dar uma passeada pelo Flycam. Porque é o seguinte. Esse setor onde tem Milano, ele tem mais do que Milano. Tem mais. Tem um segredinho aí. Já dá para a gente cobiçar um pouquinho do que vai ser a DLC Itália, moçada. Mas é um gostinho, né. É um gostinho. Deixa eu parar por aqui. Que legal isso aqui, né. É como se fosse um desvio para cargas especiais. Ei. Ei, será que quando a gente tiver a carga especial a gente vai poder passar por aqui? Interessante, hein. Interessante. Bom, vamos dar uma navegada aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, moçada, ó. Vamos dar uma passeadinha lá por Milano, ó. Vamos ver a cidade lá como é que tá. Eu vim por aqui, né. Então vamos lá. Vamos dar uma acelerada aqui. Ó, então aqui, ó. Entra na cidade, ó. Milano. Show de bola. Aí, ó. Tá legal, hein. Tá legal. Ó, se eu for reto aqui, eu deveria dar lá do outro lado. Vamos ver se eu dou lá do outro lado? Ó, aqui o cenário acabou, ó. Tá vendo, ó. Aqui o cenário acabou, mas eu chego lá do outro lado, moçada, ó. Deixa eu ver onde é que eu tô no mapa aqui. Ó, cheguei lá do outro lado, moçada, ó. Vocês viram? A pista existe, mas a SS não liberou. Ela bloqueou aqui, ó. Hum, interessante, hein. Interessante. Mas olha aí, ó. Estamos aqui, ó. Do outro pedaço da cidade. Show de bola. Show de bola. Moçada, a SS deve ter feito alguma coisa. Alguma coisa pra ganho de desempenho. Ó, o FPS tá extremamente alto, moçada. Extremamente alto. 80 e assim vai. Bom, agora é o seguinte, ó. Agora nós vamos seguir reto aqui, ó. Passar aqui. Aqui. E aqui, ó. Aqui travou, né? Aqui travou. Mas a gente vai seguir, ó. Aqui é fim de cenário. Então aqui não tem nada. Deve ter alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Aqui, ó. Aqui tem um trilho de trem. Tem alguma coisa pra cá, moçada. Ó. Ó. Aqui. Ó. Tem uma junção. E aqui já deve ser a DLC nova, moçada. Olha só que coisa engraçada, ó. Aqui tem um pedaço de estrada, ó. Tá vendo? Ó. 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 E eu tô indo, ó. Eu tô com o caminhão ali. Aí. Aqui tem um pedágio, ó. Ó. Estamos adentrando aqui, moçada, ó. O que que é isso? É uma parada de ônibus? O que que é isso? É uma parada de descanso? Ah, é uma parada de descanso, moçada. Não. Ali é Alt, Estazione e Pedagio, né? Ó, moçada. Piacenza, Parma e Bolonha. Ah. Bom. Agora acabou. Aqui é... Aqui é Piacenza. Aqui é a cidade de Piacenza, moçada. Já tá parte aqui, hein. Olha que legal, hein. Moçada, que cenário show de bola, hein. Capricharam mesmo. Capricharam demais, demais, demais. Mas aqui acabou, moçada. Aqui já era. Aqui o setor acabou. E acabou mesmo. Acabou... O mapa acabou aqui. Mas já dá pra vocês... Olha que legal aqui, ó. Pegou um setor pela metade ali. Bom. Já chegamos em Piacenza, moçada. Legal, hein. Show de bola. Moçada, então eu vou ficando por aqui. Mostrando um pouquinho da parte nova da Itália, que já tá disponível na versão beta da 1.32. Show de bola, né? Show de bola. Eu vou continuar a viagem aqui pra entregar minha carga. Vou deixando meu grande abraço pra você. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Sempre tem novidade. E eu vou me despedindo por aqui. E eu, novamente, fui. Tchau. Tchau.